E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. Essa semana eu estava testando o meu Alfa Romeo 8C no modo rivais, e eu fiz algumas alterações na configuração de tonagem do carro. Ele ficou muito bom, melhorou mais ainda a performance dele, principalmente em curvas. E eu resolvi trazer ele aqui pra você novamente, se você quer baixar a configuração dele atualizada, já está disponível pra download. Se você não sabe a minha Gamertag, eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra você. Hoje eu vou te mostrar alguns vídeos correndo no modo online, pra testar essa configuração de tonagem. E no final, eu vou te mostrar a volta que eu fiz no modo rivais, caso você queira bater o meu tempo. Lembrando sempre que se você gosta dessa série e quer mais vídeos de configuração do Forza Horizon 4, é importante que você deixe um like aí, e no final do vídeo, manda um salve pra mim nos comentários, e escreva também Forza Horizon 4 pra dar aquela relevância. Primeira corrida no modo online, vamos testar a nossa configuração de tonagem. Tem uma equipe nova aqui, eu nunca corri com esses caras, acredito. N-God, tá cheio desses caras aqui. Cheio de Ford GT McLaren, né? Como sempre, os carros OP estão aparecendo no jogo. Corrida de velocidade, lembrando que o nosso carro, o foco dele maior, é em circuitos de média, ou pistas de velocidade também, só que com média velocidade. Observa como que esse carro tá mergulhando bem nas curvas. Ele consegue fazer ela redondinha, sai acelerando, não perde tempo. Não é aquela coisa do carro que você precisa frear bastante pra ele entrar na curva. Eu tava conversando com um gringo aí, ele me passou umas configurações, mandou pra mim uns vídeos explicando algumas coisas também. Aí eu comecei a entender a dinâmica dos carros. Eu tô evoluindo na configuração de tonagem. E lembrando que eu tô usando estressamento de simulação também, que eu não usava antes, eu só usava no Fosmotor Sport 7. Aqui no Horus é um pouco complicado. Olha só aí, ó. Olha isso aí. Essa é a equipe nova aí. N-God. Primeira vez que eu corro com esses caras. E você viu ali que o jeito que o carro se mexeu ali, aquilo ali é estressamento de simulação mesmo. Não tem como. E aqui no Horus é bem complicado. Eu tô buscando o carro do cara. E quando chegar nessa parte de curva aqui, esse carro aqui tá muito grudado. Muito, muito bravo. E eu tô percebendo que o estressamento de simulação, a cada dia que passa eu tô me acostumando mais. Antes eu tava errando mais. Aquela curva ali que o cara deu um toque em mim, eu acho que ele talvez não foi de propósito, né? Às vezes ele queria abrir pra entrar na curva. Você viu que um cara novo que coloca um estressamento de simulação, tomar um toque daquilo ali, ele não consegue segurar um carro, um cara que tá começando a utilizar o estressamento de simulação. Só que com o tempo, como eu estou usando, eu estou começando a entender a física do estressamento de simulação. Aí quando você vai entendendo, você começa a prever algumas coisas que vão acontecer. Segunda corrida agora em circuito. Tem um tempão que eu não corro nesse circuito aqui no modo online. Eu acho que o jogo atualizou e mudou. A equipe N-God ainda está aqui. Tem Ford GT 2005, Lotus GT1 aqui, ó, na minha frente. É um carro assim, quem conhece o jogo sabe muito bem que é um carro full curva. Um carro que faz muita curva, dependendo da configuração de tonagem. A desse cara não tá com aceleração muito boa, já deu pra perceber isso. Acho que um Ford GT já pulou aqui, tentando ultrapassar. Só que esse carro aqui tá muito grudado nas curvas. Olha o Ford GT aí, ó. Agora, minha amiga, é todo mundo agora é Ford GT. Inclusive, tem uns caras aí que estavam comentando que, ah, não sei o quê, os caras só estão andando com o Ford GT. Aí o cara mandou um print pro outro falando, ah, a configuração é do Luca. Os caras estão pegando a configuração dele. E ele disse que vai ensinar os caras a fazer configuração de tonagem. Aí os outros caras falaram, ah, espero que ele não ensine, não sei o quê. Acho que os caras não querem que ensinem, sabe? Mas assim, eu tô pegando, assim, tô absorvendo informação de todos os jogadores que gostam de trocar ideia, de passar informação. Eu tô colhendo essas informações para daqui para o final do ano. Eu vou trazer tudo que eu tô sabendo para cá, para o Horizon, porque no Horizon 2 eu já estava devagar, no 3 eu não sabia de muita coisa. Eu conheci a galera da FRF, que é gente boa pra caramba. O pessoal começou a me ajudar. No Fosso Motor Sport 7 eu já fui até convidado para entrar na FRF. É por isso que eu tive uma certa facilidade em conhecer o pessoal, trocar uma ideia. Aí o pessoal fica trocando informações comigo. Eu conheci alguns gringos e me respondem. Inclusive, tem um piloto da equipe 1%, que é a melhor equipe do Fosso Horizon gringa. Eu acredito que pode ser que ela seja a melhor equipe do mundo, essa 1%. Ela tá nos top 1 de tudo. Aí quem olha os rivais vai ver que a galera da 1% tá em top 1 em tudo. E tinha um cara que assistia as minhas lives de Fosso Motor Sport e Fosso Horizon. E eu encontrei esse cara no Fosso Horizon e ele é da equipe 1%. E esse cara faz top 1 fazendo drift. Então eu tô mandando as mensagens, às vezes o cara responde ou não, aí eu peço dicas de configuração de tunagem. E eu só tô esperando eu organizar tudo e eu vou começar a fazer uma playlist pra ajudar a galera a fazer que nem no Fosso Motor Sport 7. tirar monopólio de muita galera que não quer compartilhar a informação. Porque se a gente esconder as coisas não vai ficar essa modinha de gente só ficar fazendo pulando o carro da montanha, fazendo o carro que só sabe dar 400 km por hora. Ninguém vai querer saber em corridas porque eu fiz uma configuração de uma Ferrari 458 pra fazer as nossas lives e fui testar ela e sempre quando você larga lá atrás os caras te rebentam. Então eu imaginei um cara que não sabe fazer configuração aqui no Horizon. Quando ele vem pra cá esse cara se ferra esse cara vai procurar fazer outra coisa porque se o cara não sabe fazer configuração de tunagem e meu amigo esse cara tá largado é por isso que o cara desiste. Antes de ir pro modo rivais vamos fazer essa corrida de circuito aqui tem Ford GT tem dois Honda NSX eu tô largando aqui em primeiro mas o pessoal aqui tem condições de buscar esse carro apesar que aqui é uma corrida de circuito e esse carro aqui ele é muito ágil principalmente em corrida de circuito com retas que assim não são muito longas né então olha observa a precisão dele na entrada de curva como tá bem melhor o carro tá bem grudado você pode acelerar bem na saída de curva a configuração de tunagem lembrando que já está compartilhada como eu disse sempre quando eu faço algum upgrade na configuração de tunagem eu gosto de compartilhar ela e trazer pra todo mundo que acompanha os vídeos por isso que é importante que você ajude essa série que a gente está fazendo o Forza Horizon 4 deixando um like aí deixa um comentário no final do vídeo dá uma pausa deixa um like aí no final do vídeo comenta aí deixa um comentário manda um salve pra mim escreva Forza Horizon 4 pra gente trazer mais vídeos como esse eu percebi que o pessoal está gostando muito das configurações de tunagem o pessoal está mandando muita mensagem lembrando que eu gosto de responder o pessoal aqui no canal tá porque a gente não pode priorizar o pessoal do Xbox ou de outra rede social principalmente quando o assunto é dúvidas quando o assunto é dúvidas eu prefiro responder aqui agora se for outro tipo de comentário pode mandar mensagem pra mim no meu Twitter me marcar em alguma publicação no Twitter que eu respondo tá então em questões de dúvidas eu prefiro que o pessoal deixe o comentário no vídeo porque assim você ajuda o canal a manter a relevância principalmente com o conteúdo do Forza Horizon tá então como você está vendo eu estou evoluindo nas configurações de tunagem estou achando isso muito bom eu estou fazendo ótimos tempos com as configurações de tunagem tem um pessoal que estava fazendo uma certa crítica em um grupo que tem alguns amigos meus que fazem parte e o pessoal gosta de comentar bastante aí teve um rapaz que fez uma crítica ela falando ah não sei o que eu não gostei da configuração de tunagem do Lucas olha só ele pegou a configuração do Ford GT e o cara pegou a configuração do Ford GT e colocou num Corvette e o cara quer que a configuração de tunagem fique boa aí ele me culpou porque a configuração de tunagem não ficou boa mano como é que você pega a configuração de um carro por exemplo pega a configuração de uma Ferrari e eu ponho a mesma configuração da Ferrari num Chevrolet num Ford Mustang não vai dar certo isso aqui não é de Need for Speed cada carro aqui tem sua característica então você tem que fazer para cada carro e testar também vamos finalizar aqui no modo rivais lembrando que meu objetivo não é fazer tempo para ficar lá nos top do mundo meu objetivo no modo rivais agora aqui no Horizon é fazer uma comparação se caso a configuração de tunagem ela consegue ter um tempo assim que seja competitivo com os carros que você utiliza no modo online então aí para mim já está aprovado e é muito bom o modo rivais porque aí você consegue extrair o máximo do seu carro ver se ele tem se é um carro competitivo se é um carro que faz uma média de tempo assim que seja aceitável no modo online assim a configuração de tunagem que eu faço é para o modo online não é para o modo rivais se fosse para o modo rivais então eu teria que usar outras peças num carro ou até mesmo outro carro como esse carro aqui o aproveitamento dele é para o modo online então as escalas de marcha tem que ser um pouco diferente as peças que coloca no carro tem que ser um pouco mais diferente porque essa pista aqui não precisa de um carro de 340 km por hora você está vendo aí que ele mal chega em 280 mas como esse carro aqui é para o modo online então a gente não pode fazer essas alterações eu fiz alterações mesmo na entrada de curva e se você quiser bater esse tempo que eu estou fazendo aqui é muito fácil é só você baixar a configuração de tonagem que já está compartilhada aí você faz uma análise aqui das escalas de marcha que eu estou usando e bate esse tempo aqui e agora vamos ver minha posição no placar de líderes mundial desse circuito como você está vendo aí mesmo errando em alguns trechos eu consegui colocar o carro melhor no top 6 se eu desse mais algumas voltas dava até para melhorar mais como você viu lá aqui nos primeiros você está vendo back mono ford transit lotos elise 99 não são carros que você vai ver correndo em vários tipos de circuito então o nosso carro aqui ele está aprovado beleza eu espero que você tenha gostado até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti